Para ocultar a contagem de curtidas no Facebook, comece abrindo o aplicativo do Facebook no seu dispositivo móvel. Depois de fazer login, navegue até o menu principal tocando nas três linhas horizontais no canto inferior direito no celular. Role para baixo e selecione Configurações e Privacidade, depois escolha Configurações. Dentro do menu de Configurações, encontre e clique em Preferências de Reações. Isso abrirá uma opção para ocultar o número de reações em postagens de outras pessoas ou nas suas próprias postagens. Ative a opção desejada para ocultar as curtidas.